A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou a paneira comprida, lembro sabia querido, fizeste o teu rio no meu coração Eu sou a paneira comprida, lembro sabia que o seu rio no meu coração Eu sou a paneira comprida, lembro sabia que o seu rio no meu coração Eu tenho teu coração e meu amor sem imaginar que aquele engasso iria me deixar Nem mais uma esperança o mundo me enganou, meu sonho de criança terminou Que amor indiferente que nas suas artes valem, eu vivo descrente à procura da felicidade Se eu não encontrar essa deusa bem-feira, então irei vivendo de qualquer maneira Eu sou a paneira comprida, lembro sabia que o seu rio no meu coração O meu coração, o meu amor sem imaginar que aquele engasso iria me deixar Nem mais uma esperança o mundo me enganou, meu sonho de criança terminou E agora indiferente pelas ruas da felicidade, eu vivo descrente à procura da felicidade Se eu não encontrar essa deusa bem-feira, então irei vivendo de qualquer maneira Então irei vivendo de qualquer maneira Transmissão de pensamento Eu também pensei assim Não pensar em pensamento Liberdade pra você e pra mim Liberdade, liberdade Liberdade pra você e pra mim Transmissão de pensamento Eu também pensei assim Não pensar em pensamento Liberdade pra você e pra mim Liberdade, liberdade Liberdade pra você e pra mim Hoje quem pensar em pensamento É porque não sabe seu juízo Eu jamais terei tão pensamento Minha família é um paraíso Transmissão de pensamento Eu também pensei assim Não pensar em pensamento Liberdade pra você e pra mim Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade pra você e pra mim Se você pensam igual a mim E teremos de qualquer maneira, muita liberdade, tudo em si, eu sou de brincadeira Transmissão de pensamento, eu também pensei assim Não pensar em pensamento, liberdade pra você e pra mim Liberdade, liberdade, liberdade pra você e pra mim Transmissão de pensamento, eu também pensei assim Não pensar em pensamento, liberdade pra você e pra mim Liberdade, liberdade, liberdade pra você e pra mim Liberdade, liberdade pra você e pra mim No alto daquela terra distante Existe um ranchinho cristão e abandonado Dizem que nele viveu, caboclo triste apaixonou Que sofreu, que sofreu, como ninguém ainda sofreu A história do triste caboclo, escreveu um poema de dor Ele foi triste, infeliz, porque acreditou num falso amor Porém, esse alguém que tanto jurou, esqueceu Um dia partiu, nem uma casa o caboclo, escreveu Pobre caboclo, coitado, sentiu o coração apertado Tua mágoa de chorar, não conseguiu Um dia encontrar um moroto, junto da velha tabela Trazia fechado na mão, um retratinho dela Tua mágoa de chorar, não conseguiu A história do triste caboclo, escreveu um poema de dor Ele foi triste, infeliz, porque acreditou num falso amor A história do triste caboclo, escreveu um pouco de dor A história do triste caboclo, escreveu um pouco de dor Ele foi triste, infeliz, porque acreditou num falso amor